Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a comida que a natada apareceu na época do Napoleão Bonaparte? No início do século XIX, Napoleão Bonaparte ofereceu uma recompensa para quem apresentasse uma forma de preservar os alimentos o tempo necessário para acompanhar o seu exército nas suas batalhas. A recompensa foi paga a Nicolás de Aperte, o qual descobriu que a aplicação de calor em frascos de vidro e tapar-o germeticamente com rolhas de cortiça dava mais qualidade aos alimentos. E tu, sabias desta história das conservas?